Atleta da Federação do Atletismo Timor-Leste, Manoel Belo Amaral Atayde, preparado turno e a Zogo Olímpico, Tinané. Zogos Olímpicos Tinané, modalidade russa da Federação do Atletismo Timor-Leste, preparado na atleta na Enida, onde participa. Presidente da Federação do Atletismo Timor-Leste, Atolio Heracne Bajemen e Edifícios de Jornal da Esportiva, Dili Fulhelaixne. Zogos Olímpicos Tinané, Federação preparado na atleta na Enida, Honaran, Manoel Belo Amaral Atayde, onde participa, mas bem atleta na Federação da União na preparação técnico, no físico e relevo. Atleta preparou o Tinaná, comecei em 2022, 2023, 2024, participação ativa em Jogos C-Games, A-G-Games, Jogos Paul Championship, A-G-Championship. Então, eu tenho uma atleta, mas bem atleta, Manoel Belo Amaral Atayde, e agora a preparação é o Jogos Jakarta-Indonesia, e eu espero que a gente tenha condição de melhorar a atleta, a melhorar a atleta, a física, antes do treino. Atleta é o Jogos Alar Atayde, também é preparado a parte da manhã, mas a decisão final, quando a atleta relata o Comitê Olímpico Internacional, e depois será o resultado, e a gente, eu sou o Jogos Alar Atayde, com certeza, que a gente tenha dado a atleta, participando mais para participar do Jogos Olímpicos de París 2024. Antes da federação, referemos o Conselho Lourinho Atleta, selecionado o balão, para morrer na Timor-Leste e na Aran, para ir ao Mundo Internacional Sira e atingir o clube. David Ansalves, Jemen.